Salve, salve rapaziada da Queda Livre, meu nome é Thiago Cruz, nós estamos aqui no Centro Nacional de Paraquedismo E tem sempre mais uma maluca aí, querendo jogar no avião, muito bem, quem é que tá aí com a galera? Ivan, tudo bem, vamos juntar todo mundo lá na placa, tem mais alguém junto com vocês? Ou só são a três, tem mais alguém com vocês? Cadê Ivan hein galera, bora? Aí amigão, e pra cá compadre, muito bem, eu olho todo mundo na placa, aí também, seguinte, no três nós vamos gritar o nome da escola Queda Livre bem alto, beleza? Um, dois, três, Queda Livre, muito bem, vem aqui com o seu amigo, vou fazer um treinamento aqui rapidinho É sempre mais fácil E aí Música Música Valeu Vam dar um belo saldo Parabéns Vam dar um belo saldo Parabéns Vam dar um belo saldo Obrigado perdyou Vam dar umąt PROC amado Um Bor consultório Verão Vam dando back platio Parabéns Para um adolescente E aí mano E aí mano Olha lá Aí, velho, 100% de sobrevivência, hein? Ai, demais! Uma potinha junto com a gente aqui. Nós, que é da livre! Obrigada. Não tem nem como explicar o que tu sente lá em cima, lá na hora que tá soltando. É maravilhoso e eu pularia de novo. Eu não sei como é que eu fui de parar aqui, não. Vou nem falar, eu fiquei com o pé atrás, porque senão não posso. E é muito, muita grenalina pra mim.